Beleza? Hoje é... Ó, vocês sabem aí que eu sou muito fã da Marvel. Então, hoje eu vou ver aí o trailer do Guerra Civil que foi lançado. Gente, me desculpem aí. Puxa. Esse trailer aqui, eu já vi ele, mas eu quero ver de novo porque eu não vi tudo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar... Aí a gente vai ver o trailer aí do Guerra Civil. Eu não sei que negócio... Oxi. Que negócio é esse aqui? Tá. Será que é o Homera? Eu não sei. Eu vou ver o trailer. Eu vou tentar salvar as muitas pessoas que nós possamos. Às vezes, isso não significa todo mundo. Mas você não me engança. Você não me engança. New York. Washington, D.C. Surcovia. D.C. 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 Tchau. E até aí, gente. Parte aí. Você já começou a guerra. Nossa. Final. Eu posso fazer isso todo dia. Não vi essa parte, gente. O quê? É 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 o quê? Buguei. Mano. Mano, 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 mano. O quê que é isso? O Homem-Aranha. Ai, meu Deus do céu. Eu vou... Eu tô chorando. Tô emocionado, cara. O quê é isso? O quê é isso? O Tom Holland já tá de Homem-Aranha. Eu não acredito nisso. Gente, eu não acredito. Meu, o quê que é isso? Mano, o quê é isso? Muito bom. Meu, que... Nossa, meu. Igualzinho as HQs antigas do Homem-Aranha. Esse rosto dele. Eu... Os olhos do Homem-Aranha são mecanizados praticamente. Ele tem um cinto aqui. Tem aqui aquelas setas lá, né? Do Ultimate Homem-Aranha. Aquele desenho lá. Aranha gordinha. Ai, caramba. Quanto tempo que eu queria ver essa aranha gordinha. Essa aranha pequenininha estampada. Oxi. Calma aí, gente. Essa aranha estampada. Gente, eu vou continuar. Mas eu não vou aguentar. Eu tô emocionado demais. Gente. Gente. Olha, isso aqui é verdade. O quê? Caramba. Gente, olha. Eu tô emocionado. É... Eu não acredito nisso. Caramba, meu. Caramba, meu. Caramba. Olha, meu. Stark. É... Que... Que... É... Caramba Mano, gente, eu vou parar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, dá um like aí, por favor Pra ajudar o canal Tudo que eu sempre falo Se inscreva, porque meu canal não tem muita Meu canal não tem nenhum inscrito, tá, gente? Então, falou Espero que vocês tenham gostado E fui